Hoje, quarta-feira, é o grande dia da inauguração desse grande equipamento que recebemos do governo do estado. Esse equipamento que foi construído aqui na comunidade da Tamatanduba. A creche é doada pelo governo do estado em parceria com o nosso prefeito, doutor Asilon. Quando receber esse equipamento, a equipe pedagógica é a equipe mantida pela prefeitura. Aqui as crianças terão oportunidade de ter um desenvolvimento integral, tanto na parte cognitiva, como na parte física, motora, como no sócio emocional. As mães terão a segurança de sair de casa, deixar o seu filho num ambiente onde receberá tanto amor como carinho de toda a equipe pedagógica. E será acompanhado por toda a equipe da Secretaria de Educação, que dará todo o suporte. Aqui é um lugar onde as crianças terão a primeira infância de qualidade. E a inauguração é hoje, às 17 horas, aqui na Tamatanduba. Sejam bem-vindos! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto